Olá! Sejam bem-vindos a mais um podcast Pausa para Café. Como estão hoje? Já beberam um cafezinho? Eu já bebi vários. O podcast desta semana esteve quase, quase, quase a ficar na gaveta. A fazer gazeta. Por falta de... de... de sono. Horas de sono. Dormir. Pois é. Ando em altura de avaliações. Testes! E nos últimos dias ando a acordar ainda mais cedo para tentar fugir ao trânsito infernal da ponte. Conhecem? A ponte 25 de Abril. Aquela vermelha, cheia de trânsito. Essa mesmo. Sabem? Alguém que morre na margem sul do Tejo faz da expressão acordar com as galinhas um lugar comum. Uma trivialidade. Aquela viagem de 10 a 15 quilómetros a demorar uma hora a duas horas é popular. Até para os habitantes de outras zonas do país. Basta ouvir rádio e as notícias de trânsito. Quando aquela malta do metro, dos comboios ou dos barcos se lembra de fazer a semana dourada das greves, o caldo entorna. Nesses dias, acordar com as galinhas nem sequer chega. A juntar a isso, há que lidar com as variações do estado de saúde dos filhos. E assim, o sono fica sempre pelo caminho, para o segundo plano. E sim, eu não preguei olho. Há muitos idiomatismos em Portugal com recurso à palavra olho. Como dar uma vista de olhos. Em terra de cegos, quem tem um olho é rei. Ir para o olho da rua. Olhos de carneiro mal morto. Ou então aquela muito desconhecida, que é um pau por um olho. E olhem que eu nem sequer estou a entrar no campo da badaruquice. Que é melhor nem ir por aí. Mas voltemos à expressão não pregar olho. O seu significado é literal e ao mesmo tempo figurado. Quem já passou uma noite em branco, sem dormir, conhece como fica a sua cabeça. Parece que se anda asmarradas contra uma parede. E ao mesmo tempo, a determinada altura da noite, deseja-se ter mesmo uns pregos a fixar as pestanas. Mas esta imagem é boa. Contrapõe-se um pouco àquela em que uma pessoa usa dois palitos, sabem? Para manter os olhos abertos. Para nem sequer fecharem. Claro que nem vou aprofundar aqui questões secundárias. Como o tamanho dos pregos. Ou sobre a forma de colocação dos pregos. Desculpem. Tudo isto será masoquismo puro. Ainda mais depois de uma noite mal dormida. É que até podia ter sido bom, sabem? Mesmo bom, aliás. Lembro-me de várias noites em branco. Em que me divertia à grande. Quando tinha 20 anos. Não agora. Noites a bater o pé não se equiparam nem de perto, nem de longe. A noites às voltas na almofada e a levar com as patadas e cabeçadas do Benjamin. Nada a ver. Nada mesmo. Enfim.